Essa é a Avenida Gersina Borges Teixeira, principal via de ligação entre o Conjunto Veracruz e vários outros bairros da região oeste de Goiânia. A avenida tem pista dupla e passa por essa baixada. A avenida passa em frente a essa maternidade, que está funcionando como hospital para tratamento de pacientes com Covid-19. Vendo assim, num dia de sol, nem dá para imaginar como fica a região quando está chovendo. Ilva e o marido dela moram no setor há 35 anos. O casal conta como fica esse trecho da avenida em dias de chuva. Todas as vezes que chove, alaga tudo. Ali mais para baixo tem um corgo, aí o corgo enche também e alaga. E nós temos que passar da contramão, o maior perigo, Luares. Tem muita batida, ontem que tem caminhão não passa ontem, não passou. E aí o que acontece? O corgo transborda? Como é que é? É porque as bocas de lobo são suficientes para suportar o nível de água que passa. É muita água que desce lá do barão, lá em cima. Vem lá do São Marques, do setor de São José. Essas imagens, gravadas por moradores do Conjunto Veracruz, mostram a avenida Gercina Borges Teixeira, alagada. A pista que fica no sentido G060 Conjunto Veracruz, fica tomada pela água do córrego que transborda. Toda vez que chove, ó, o carro lá, ó, já estragou já, ó. Toda vez que chove é isso aqui, ó. Não tem condições, tem que vir de contramão, ó, a contramão para poder passar. Esse outro vídeo foi gravado durante uma chuva desta semana. Mal temporal de chuva aqui no Veracruz. Alagou tudo, os carros vindo de contramão. A coisa aqui ficou feia, né? Os mais corajosos se arriscam entrando com o carro na água. Motoristas de ônibus e caminhões também enfrentam o alagamento. Como os veículos são maiores, até que conseguem passar. Tem gente arriscando ainda. Ilva, que trabalha como costureira, diz que na última chuva saiu de casa para resolver problemas. E quando voltou, deu de cara com a avenida alagada mais uma vez. De acordo com ela, esse problema é antigo. Desde que eu mudei para cá, em 85, tem esse problema, Luares. Já teve bem pior. Aqui engoliu uma caminhonete uma vez. A avenida Gersina Borges Teixeira é uma das principais avenidas da região. Tem tanto movimento que mais parece uma rodovia. Ela começa lá na GO 060, na rodovia que liga Goiânia à Trindade, bem perto do posto da Polícia Rodoviária Estadual. Ela desce, passa pelo conjunto Vera Cruz 1. E aqui nesse trecho, onde acontece o alagamento, fica bem na divisa com Vera Cruz 2. Muitos caminhoneiros que vêm da GO 060 passam por essa região para pegar a BR 060 na saída para Aguapó. Segundo os moradores, o alagamento aqui acontece porque toda a água da chuva que desce do Residencial São Marco, Jardins do Cerrado e várias chacras da região acabam passando por aqui. Como a galeria é muito estreita, não suporta o volume da água, o que provoca o transbordamento, deixando a avenida totalmente interrompida. Segundo os moradores, a solução seria aumentar a largura da galeria para aumentar a vazão de água e também elevar o nível da avenida para evitar os transtornos que vêm sendo registrados aqui nesse trecho. Quando não está chovendo, a canalização do córrego parece normal, já que o volume de água é pequeno. Quando chove, a galeria de concreto não suporta o volume da água e transborda, provocando o alagamento da avenida Gersina Borges Teixeira. Quando está chovendo, muitos moradores do conjunto Vera Cruz e bairros vizinhos precisam mudar a rota para chegar ou sair de casa. Tem vez que quando chove demais, ele tem que passar lá pelo Barra de Goiá. Não passa por aqui, nem na contramão. O transbordamento do córrego e o movimento da água provocado pelos veículos que passam pela avenida estão danificando a calçada e o meio-fio. Situação que dificulta ainda mais para quem passa a pé pelo local. Sem saber como está a estrutura da galeria, que funciona como uma ponte, os moradores cobram providências das autoridades. Perigoso até um carro, né? Ser engolido com pessoas, né? Muito perigoso. Fazer mais bolso de lobo, maiores, né? Mais largas, aí para suportar o nível de água que desce. Fazer mais bolso de lobo, maiores, né? Mais largas, aí para suportar o nível de água que desce.